Cara, eu abri uns packs, mas o que que aconteceu? Meu ódio deu problema, me desculpe, perdoe, ó Ó aqui os packs especiais, saiu da... Galera, aqui é o Fred Vastes, bem-vindo ao meu canal Aí acabou de anunciar packs de 45k do futebol especial É o evento que eles estão promovendo os dois torneios, a Copa América e a Euro Então, vamos tentar abrir pra ver se vai sair alguma porcaria É limitado e já tá acabando E eu já cliquei pra comprar um pack, mas tá demorando pra abrir Meus parabéns, hein, travou a porcaria do seu jogo Galera, se inscreve aí no meu canal, dá uma curtidinha Vamos tentar passar de 2 mil likes e abrir o nosso primeiro pack agora, mano Tensão total, olha só quem que vai vir E não vem ninguém Pô, meus parabéns, cara Nesse momento que eu tô abrindo esses packs, não veio nenhum jogador ainda da Euro Porque a Euro, daqui a uma hora que vai começar Então eu tô abrindo aqui na esperança de vir algum jogador da Copa América Que se destacou Legal, tirei o Marcelo Mas o Marcelo não foi convocado Meus parabéns, Dunga, filha de uma... Mas vai se fuder, mano, esses servidores daí, hein, mano? Que bosta Tem que ter muita paciência, brother Tem que ter, meu brother Não é chegado, amigo Beleza, esse é meu pack de novo Voltamos aqui pra essa porcaria Não tem mais ninguém que me interesse aqui Marcelo Ai, se o Marcelo, se o Marcelo estivesse Galera, você lembra do anúncio no começo do vídeo? Mano, você gasta dinheiro pra caramba 45 mil, velho, em cada pack E você não tirar nada, velho É horrível Esse pack vicia, né, galera? Eu fui lá e tentei abrir mais um Mas aí, o que aconteceu? Deu bosta Deu pau Caiu o servidor da EA Eu não percebi que os packs de 45 mil Tavam acabando, né, mano? Aí eu tô lá chorando Olha como eu choro Quando o servidor cai Olha Olha essa minha cadeia de choro Eu choro mesmo, velho Aí quando eu voltei, mano Eu falei, beleza Vou abrir os packs de 45 mil Mas aí, cadê? Já tinha acabado Eu não vi, mano, que tava pra acabar Olha a minha cara de bunda, mano Quando eu percebi que acabou os packs de 45 mil E o pior, mano Que literalmente, cara Eu saí pra pegar mais FIFA Points E quando eu voltei já tinha acabado Eu falei, quer saber? Vai pra bosta Não vou abrir mais nada Bati palminha e dei aquela choradinha básica E pra terminar esse vídeo, cara Dublei minha própria voz Bote pelos seus sonhos Abraço e tchau Bote cama tá tendo As top querendo A fila aumentando E eu tô gostando Vem que tá tendo As top querendo A fila aumentando E eu tô gostando Eu sou o ponte 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 Ponte